O que é que tu estás a fazer, meu? Estava a coçar o nariz. Estavas a coçar o nariz ou estavas a tirar macacos? Estava a coçar o nariz, tenho aqui. Deixa de ser mentiroso, tu estavas a tirar macacos. A ti se tivesse. Então para de fazer isso. Vais colar os macacos onde? Então vou mandá-los para o chão. Pois claro. Então depois tenho que vir aqui o carinha de otário e apanhar os macacos do menino. Fazes isso em casa? Faço. Mas aqui não faço por cá regras. Epá, tu não paras quieto, pá. Agora é mexer os colhões. Mas tenho que mexer, não posso coçar. Aguentas, então. Eu vou para a tua casa coçar os colhões. Mas na minha casa podes coçar os colhões à vontade. Eu nunca te proibi. Não é uma questão de proibir. É uma questão de respeitar as regras. É que se estás com essas regras de merda, daqui a pouco não se pode respirar na tua casa. Se continuas a fazer essas merdas, podes crer que não. Epá. Deixem-me, por favor, coçar o cu. É que eu tenho uma gota de suoras correndo pelo rio abaixo. Fode-se, meu. Assim não dá. Já parei o filme três vezes. Tu queres que te faça o quê? Estou a suar das nalgas. Tu nunca suaste das nalgas? Não, meu. Não? Eu devo ser o único ser humano que sua das nalgas. É porque o disto a toda a gente, toda a gente diz que não. Epá, desculpa lá, mas eu nunca suei das nalgas. Até confirma lá. Confirmo como? Queres que mete o dedo no rio para ver se tenho as nalgas suadas? Então, se não te importares? Claro que me importa, meu. Faz algum sentido de estar a meter os dedos no rio à tua frente? O que é que tem? Estamos entre amigos. Epá, mas há regras, quer dizer. Epá, deixa-me lá ver o filme. Epá, fone que você tem as nalgas a pingar neste momento. Epá, tu vês para a casa de um gajo pingar das nalgas? A ti que culpa tenho eu? Tu é que me convidaste. Até se sabias que pingavas das nalgas, não aceitavas o convite. Aposto que já me machaste o sofá. É bem provável. Mas o meu corpo é assim que és o quê? Até tive o cuidado de meter um guardanapo entre as bordas para a pessoa de ver o suor, mas já tenho o guardanapo ensopado. É que daqui a pouco parece-me aliviar com o período. É quase isso. É de meia-meia hora até que ir à casa de bem trocar o guardanapo. É por isso que da última vez que fui à tua casa não havia guardanapos. Tive que limpar a boca ao pano de cozinha. Tu limpaste a boca ao pano de cozinha? Impaio, mas porquê? Nada. É que achas que eu não te engordaste? Bom, mas eu sei o final das filmes, por isso vou-me embora. Agora. Está na hora. Vire embora. Daqui para fora. Obrigado. Malta, subscrevam o canal, façam like no vídeo e ativem as notificações. Clicam aí no sininho e recebem os vídeos todas as semanas. Todas as terças. Tá, vá. É por isso. É, pai, não acredito. Eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto.